Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Em coletiva, na manhã desta segunda-feira, o governador José Ivo Sartori autorizou a convocação de novos servidores para a área da segurança pública. Nós estamos chamando, a partir de hoje, portanto imediatamente, mais 683 novos concursados, que são o restante, os que sobram e ainda os que estão disponíveis de concurso já realizado. Conforme o plano estadual de segurança, nós vamos chamar ainda neste semestre 421 PMs, 101 bombeiros, 141 policiais civis e 24 integrantes do quadro de saúde da Brigada Militar. Um novo concurso público também foi anunciado. Isto tudo e outras tantas ações que estão sendo pensadas e construídas e algumas em execução, elas vão reverter este quadro de violência e insegurança que vive o Rio Grande do Sul a partir de agora, a partir de 2017. Mas eu afirmo a vocês, por óbvio até, que não se muda um quadro de extrema dificuldade na segurança pública do dia para a noite. Para a noite, isto é um processo, não existe milagre, não existe mágica, existe muito trabalho, muita dedicação, muito empenho e recursos financeiros, sem os quais, obviamente, não se faz nada.